Parei de falar umas paradas, mas hoje você tá, mano, tá bonita, hein, mano. Bonita, pra compensar, desvio de foco, ó. Hoje você tá bem, parabéns, mano. Hoje ela tá bem, mano. E aí, mano, parabéns pra Roberto Carlos, hein. Aniversário de Roberto Carlos, que assiste o programa lá de... Roberto Carlos, um beijo pra ele. Um beijo, Roberto Carlos, 74 anos. Parabéns, meu irmão. Te amo, viu, velho? Falou da história da seleção brasileira ou está entre os três? Quem? Roberto Carlos. O Roberto Carlos, pra mim, é o melhor. Eu também acho. É o melhor, 74 anos. Parabéns, Roberto Carlos, meu irmão. Te amo. Falando em líder, líder. Ó pra você, Dede. Calma, não vou empolgar, não vou empolgar, não vou empolgar, não vou empolgar, não. Tudo bem, é a primeira rodada, mas começou o Brasileirão, o torcedor do São Paulo, que tem a melhor média de público no ano no futebol brasileiro. O São Paulo tá arrebentando nesse quesito também.